Geraldo é natural, porque Geraldo é o de 6 da manhã em São Paulo. E a Aloysia agora trabalha pra rede. E é pra o Fala Brasil, pra o Jornal da Record. É... Não é fácil. A Bahia hoje tem muita participação na Programação Nacional da Record. Isso é bom também pra Bahia. Olha aqui. Hoje eu vou contrariar a memória da minha avó Isaura, professora Isaura Maria Xavier Varela Freire. Meu neto, respeite os mais velhos. Respeite as pessoas de cabelos brancos. Quando você entrar no ônibus ou no trem, dê o lugar ao idoso. Tome a bênção aos mais velhos. Foi a minha educação de infância. Agora eu peço pra perguntar aqui agora. O idoso de hoje, Esses canalhas idosos que vocês vão ver. Merecem a nossa benção. Como é que eu posso respeitar o mais velho? Minha avó Isaura. Sei que a senhora está em algum lugar me assistindo. Com idosos desse tipo aí. Bandidos. Pedófilos. Isso aí, meu amigo, é um negócio que não dá pra ninguém entender. Uma pessoa da minha idade, 63 anos. Eu não tenho. Eu até outro dia disse aqui, eu queria nascer com 63 e morrer com um ano. Porque eu queria ter o inverso da vida. Ia ter a experiência com 10, 15 anos, que eu tenho hoje. Mas o Brasil virou um hospício. Esses caras aí, quanto mais velho, vocês vão ver um velho canalha que abusou de uma criança. Vários velhos patifes. Veja aí. Os acusados foram trazidos de água branca no interior de Alagoas para fazer o exame de corpo de delito no IML de Maceió. Os 12 homens foram presos acusados de estupro de vulnerável. Francisco Xavier Neto, de 73 anos, nega o crime. Eu não fiz nada. O senhor está sendo preso por estupro. Por estupro? Não, senhor. As vítimas eram meninas entre 9 e 11 anos. Elas foram ouvidas e encaminhadas ao Conselho Tutelar. Segundo o delegado, os abusos aconteciam há pelo menos dois anos. Eu percebi com o juiz e o promotor que é uma cultura. na cidade. É uma cultura. Mas essa cultura vai ser erradicada. Manuel Francisco dos Santos, dono de um bar, confessou que servia bebidas alcoólicas a uma menina de 11 anos e permitia que ela fizesse programas no local. Este outro acusado, Alvino Santos de Lima, de 90 anos, usava a sorveteria dele para atrair as crianças. Muitos meninos lá. Eu dou esmola porque eu posso dar... Tem o sorvete, tem o picolé, tem o turidor, né? O delegado disse que uma das meninas contou em detalhes como ocorriam os abusos. A polícia não tem dúvidas da participação dos acusados. Tem um aí, a própria criança disse, a própria mãe narrou, que ele abusou sexualmente de uma menina que tinha 9 anos. Quando ela completou 11, ele abandonou e começou a usar essa outra que se prostituiu. Eu não entendi bem o que o delegado disse. Cultura? Foi isso que ele disse? Isso aí é cultura? O delegado disse cultura. Eu ouvi. Eu queria dizer uma coisa aqui, que eu fui na fazenda do finado Cândido Braga, vi um cavalo reprodutor rejeitar a filha dele. Para, na hora de cruzar, o cavalo não subiu na filha. Eu vi isso numa fazenda. Quem é pior? Um cavalo ou um monstro desse aí? 73 anos, 93 anos. Que é isso, rapaz? Esse aí um pouquinho mais novo, dando cachaça para a criança. O outro da picolé, da sorvete. Também, cadê a pai? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê a mamãe dessas crianças? Estão na miséria. Vai ver que está recebendo o sorvete e o picolé para chupar. Eu não sei o que dizer mais não, viu? O delegado diz que é cultura. A minha opinião, o povo sabe, mas também não adianta cortar não, porque não tem mais nada também. 93 anos, tem mais o que para cortar? É apobrecer na cadeia! Canalha desse, olha a cara dele, olha a cara dele. Na Argentina, ali do lado, já tem prisão perpétua. Bota um canalha, bota esses velhinhos, uns no outro, numa cela, e um bulinando o outro. É, não tem problema nenhum. É cultura. Bota um para bulinar o outro. Depois, vocês acham que eu digo aqui, quando aqui o Brasil vira um hospício, diga, valeu é exagerado, exagerado é uma ova. Vai aí. É o Brasil. Eu vou repetir, eu vi um cavalo na fazenda de Cândido Braga, falecido, Cândido Braga, saiu da baia para cruzar com uma égua, percebeu que a égua era filha dele, não subiu. Isso aí é pior do que cavalo e égua. Ô Ana Paula, 11h20, o que é que nós vamos ter aqui para o povo da...